O evento movimenta a Praça Nereu Ramos até o dia 10 de outubro. Com um acervo de aproximadamente 200 mil livros, sendo mais de 25 mil títulos, a expectativa dos livreiros é positiva. Todos os expositores aumentaram os estoques para esta edição. De livros infantis a adultos, há opções para todos os gostos e com descontos de até 70% nos saldos de estoque e de até 20% nos lançamentos. Além dos livros, a feira ainda conta com apresentações musicais e teatrais, contação de histórias, palestras e workshops. O horário de funcionamento é das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite, de segunda a sexta-feira, e nos sábados das 8h30 da manhã até as 5h da tarde. A entrada da feira é gratuita.